Olha aí, para você que tem curiosidade em saber o que acontece quando a gente deixa cair líquido no computador, no seu notebook e depois você vai tentando, tentando, ele liga e você acha que não tem que trazer ele para assistência Só que internamente, olha como ele fica Olha os componentes como ficam, eles oxidam, tá? Aqui está o oxidado, aqui também, ó Por sorte, esse notebook ainda chegou nas minhas mãos há tempo Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje pessoal, estou com esse notebook aqui Algumas horas atrás, aqui na cidade, caiu um pé d'água Que foi muito forte mesmo E aí, parece que esse notebook aqui sofreu com isso Parece que, de acordo com a cliente, ele molhou Eu não sei como, mas ele molhou Então, eu vou ensinar para vocês nesse vídeo também, aproveitando Como fazer nesses casos Como ele acabou de molhar, tem pouco tempo que ele molhou A gente vai fazer o seguinte, ela me falou que ela não chegou a ligar O correto aqui, eu ainda falei com ela Mas ela falou que essa bateria dela já não funciona mais Mas independente disso, o correto é você tirar essa bateria Então, tire tudo que possa energizar a placa Então aqui, vamos tirar A gente vai ter que desmontar esse notebook por completo Chegar até a placa mãe E a gente vai ter que secar essa placa mãe Tem pessoas que costumam desmontar Deixar no sol Beleza Aqui no caso, hoje está nublado Inclusive, agora começou a chover novamente Então, não teria como eu fazer isso E ela quer o notebook Ainda hoje, de volta Que ela precisa muito dele Então, o que nós vamos fazer? Eu vou desmontar ele E vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui Nesses casos, ok? Pessoal, aqui estou desmontando ele E realmente ele está muito molhado Ele está bastante molhado mesmo Vocês conseguem ver aqui Está molhado, olha só Está bastante molhado E teve uma outra coisa que me surpreendeu muito Olha aqui Aqui está bastante molhado também Tem várias partes molhadas Mas, não é a primeira vez que esse notebook molha Porque, vou mostrar para vocês uma coisa Isso daqui não pode ter sido causado de agora Isso aqui já estava aqui há um tempo Eu não sei como esse notebook estava funcionando Sendo bem sincero Olha só Aqui também tem pontos de oxidação Aqui também tem pontos de oxidação A gente vai ter que lavar bastante com álcool isopropílico Para poder evitar qualquer problema Olha, essa região aqui foi a região mais afetada Se eu desligar a luz Eu acho que dá para vocês verem melhor Não sei como é que está saindo aí Mas está muito ruim E toda parte que eu toco está molhada O dentro do notebook está bastante molhado mesmo Aqui eu vou terminar de desmontar Vou tirar essa placa Um segundo problema do notebook São as dobradiças Aqui, os furos estão quebrados Aqui, está quebrado Isso aí é um segundo problema dele Olha o tanto de água que tem aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Deixa eu ver se ele foca Está difícil Mas Aqui você consegue ver que tem bastante água Ok Ainda bem que essa cliente não chegou a ligar Esse computador, viu Eu acredito que ele ia queimar mesmo Eu acredito que ele não iria Funcionar mais Aqui eu vou tentar fazer A melhor forma possível Limpar ele bastante Secar bastante Olha aqui Está bem molhado mesmo Molhou bastante E Vamos fazer o nosso melhor possível aqui Para tentar salvar esse notebook Porque Olha Ele não está legal não Não foi a primeira vez Eu vou conversar isso com a cliente Que não foi a primeira vez Olha aqui, molhado também Acredito que não tenha sido a primeira vez Que ele molhou não Aqui também de cá está molhado Vocês conseguem ver Essa parte que também molhou Tá Está bastante molhado Mas Vou terminar de desmontar ele aqui Ficar só com essa placa na mão E começar a secar peça por peça Olha aí pessoal Então agora tirei a placa Tá A placa já está aqui Até mesmo no Super Ayoa Tem oxidação Aqui no canto de cal Ok São vários pontos Tirei tudo o que estava na placa Inclusive tinha uma parte aqui de plástico Eu tirei também Ah Esqueci de tirar Essa partezinha aqui também É bom tirar Essa parte que segura aqui O O processador Tá Você pode abaixar aí Que ela sai Ó Tira ela também Ok Tira essa parte aqui também Porque debaixo dela também Vai ter água Tá A água ela vai para todos os cantos Né Então aqui a gente tem que tirar ela Olha o tanto de água que tinha por baixo dela Tá vendo Tá molhado Não pode deixar Nada Tem que tirar ao máximo Ok Máximo Tirei bateria semós Tirei processador Tirei tudo Ok Do lado de cá Dessa placa Eu não vi nenhum ponto de oxidação Eu já olhei Olhei de novo Do lado de cá Tá beleza Porém do outro lado Tem bastante partes aí Oxidadas Então agora o que a gente vai ter que fazer Pessoal Agora A gente vai pegar aqui Vai pegar aqui O Álcool isopropílico Encharcar mesmo aqui Tá E Começar A limpeza Com bastante Calma Bastante paciência Tá É um serviço sim Demorado Tá Tem que caprichar Na limpeza Ok Limpa bem Mesmo Vai limpando E vamos fazer isso aqui Na placa Inteira Quando eu terminar Eu volto E mostro pra vocês Como é que ficou Pronto pessoal Agora pra ajudar A secar Essa placa Que tá bastante Molhada Com álcool Olha lá Coloca 100 graus Tira a boca Aí Da sua estação De ar quente Tá E Vai passando Ok Aqui você Pode deixar um tempo Tá Pode É Esperar um tempo Pode deixar Ter a certeza Absoluta Que tá tudo seco Mesmo Ok Não tenha Pressa Esse aqui Pode demorar Uns 10 minutos Talvez até mais Ok Aí você vai passando Vai aqui passando Passando Se você tiver aí Um secador de cabelo Também funciona Tá Aqui eu tenho Só a estação Não tenho um secador de cabelo Pra fazer Mas funciona Também Coloca ela 100 graus Ali 100 graus Não dá pra tirar Nenhum componente Tá Não dá pra Pra queimar Essas partes Pláticas Também A não ser que você Fique ali Parado Tá Com o bocal Em cima Mesmo Querendo que queime Aí você pega A região Assim Vai Fazendo Círculos Tá E vai secando Vai secando Vai secando Tem que lembrar também Que o álcool isopropílico Ele Ele já seca Ele seca muito rápido Ele seca até Por conta própria Porém Aqui é bom Você Tá usando também Porque se por um acaso Algum ponto tiver Feito o seguinte Tiver ido o álcool Mais água Aí vai demorar Pra secar Tá Então aqui no caso Isso aqui vai ajudar A secar Vou terminar de fazer A secagem aqui E assim que tiver Sequinho A gente vai fazer Um teste nessa placa Mesmo antes De terminar de secar O restante Tá O teste é justamente Pra saber Se a secagem Deu certo Né Se deu tudo certo Se também É Por ter molhado Talvez o cliente Possa ter ligado Essa placa Tá E pode ter danificado A placa também Tá É Então É bom Olha só Aqui aonde Eu tinha Colocado Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Aí aonde Tava bastante oxidado Depois que eu limpei Soltou um pedacinho Aí Deixa eu Colocar aqui E mostrar Descascou um pedacinho Da placa Mas é isso Que a oxidação faz Olha aí Ela vai arrancando Daqui a pouco Ela arranca o componente Tá E é assim mesmo Beleza Mas aqui me parece Que não vai afetar Não Parece que só tirou A tinta mesmo Da placa Ok Vou continuar Vou continuar Fazendo a secagem Tá A forma correta É essa Vocês podem fazer Aí Se caso acontecer Com vocês Tá Podem Ou com algum Cliente de vocês Também Chegar aí Pedindo pra fazer Esse tipo de serviço Agora vocês já sabem Como faz Ok Se por um acaso Durante a secagem Você vê algum ponto De oxidação Que você esqueceu De limpar Você vai lá E faz a limpeza De novo Ok Vou fazer aqui Terminando Eu volto Pessoal A placa Tá seca Super seca Dos dois lados Do lado de cá Eu não lavei Ela toda Eu só peguei Alguns pontos Que eu Vi alguma coisa De oxidação Um pouco molhado Com água Mas foram poucos Se eu não me engano Foram três pontos Tá Mas já tá Perfeito Já olhei Eu gosto de usar Uma lupa Pra mim Olhar bem Bem de perto Mesmo E tá perfeito Do lado de cá Tá perfeito E do lado de cá Também está perfeito Vou preparar aqui Vamos ver Se essa placa liga Né Se ela não Deu nenhuma pane Se ela não danificou Nada E Vamos lá Vamos testar Pessoal Olha só o dissipador Dentro dele Tá Tá saindo água Agora parece que Tá começando a secar Vou ter que Primeiro secar ele Aqui Tem que limpar ele Nesses casos Aqui pessoal O que que acontece Você tem que fazer A limpeza Completa da placa Também Troca de passa térmica E tudo mais Tá Não tem como Escapar disso Então Aqui no caso Eu vou fazer Aqui agora Vou secar Aqui Essa parte Do dissipador Tá Acabei de fazer A limpeza dele Aqui Vou secar ele Secar ele por dentro Ok E é isso E é isso aí É muita paciência Leva tempo Tá Isso aqui Não é um serviço Que você faz Em meia hora Uma hora Pode levar até mais Uma hora e meia Duas horas Para você fazer Esse tipo de serviço Aqui Ok Então Estou mostrando aí Para ficar registrado Também Outras coisas Eu não olhei Dentro aqui Do dissipador Não sei se está molhado Mas eu acho que Eu já vi Lá A água Vou ter que Vou ter que Desmontar ele E também Secar ele Também E nem comecei No teclado ainda Tá Olha você Molhou mesmo O teclado Tem a mancha De água Aí Começou a secar O papel Mas não pode Tá Esse teclado Também Vai ter que ser Secado Tá Vamos ter que Bater aí Essa Maquininha Aqui Por um bom Tempo no teclado Para ver se a gente Consegue fazer ele secar Ok Paciência Já já A gente testa Essa placa Bom Está aí Fiz a secagem Da placa Ela está Completamente Seca Agora Tá É Uma coisa Que eu gostaria De mencionar É o seguinte Tudo que eu peguei Para colocar Nessa placa Eu tive que secar Ok Então eu peguei aqui Por exemplo O botão power Eu tive que secar Ele Tá Até mesmo O cabo flat Aqui Eu tive que secar Ele Ok A tela Atrás Eu tive que secar Ela também Está até aberta Aqui até agora Tive que secar Também A plaquinha Dela Lá Tá Então tudo que eu peguei Eu sequei Inclusive o rabicho O rabicho também estava molhado E eu sequei Ok Vamos testar essa placa Ó Eu vou desligar a luz aqui Porque fica melhor A gente vai Primeira coisa Zera aí A sua fonte De bancada Tá Coloca ela no zero E vai subindo lentamente Porque se tiver Algum curto Aí na placa Né É Aí você não vai queimar a placa Né A gente vai Já vai ver aqui Através do consumo Tá Vamos lá Vamos subindo Até o momento Tudo certo Né Subir mais rápido aqui Porque eu já fiz esse teste Ok Ó 18 19 volts Ok Vamos pressionar o botão agora De ligar Pressionou Ligou aqui Deu Acer lá E claro que deu Que não tem Nenhum Bootable device Né Tem nenhum Nada aí Pra poder dar Dar boot Né Não tem HD Então realmente Não vai dar boot Ok Aqui agora Eu vou apenas Remontar Tá Já sequei o teclado Já sequei Praticamente Todas as peças Agora Agora é só fazer a remontagem E entregar pra cliente Aqui juntamente Com Com a secagem Eu acabei fazendo também Né Troca da pasta térmica Higienização Né Porque Já aproveita E já faz tudo de uma vez Ok Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Pode deixar seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Também Mas não se esqueça De se inscrever no canal Marcar o sininho E toda vez que sair um novo vídeo Você vai ser notificado Ok Grande abraço E até o próximo vídeo Eu vou fazer o próximo vídeo Amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma